Jonathan, você poderia me passar a manteiga, mas ela está ali, você consegue alcançar Jonathan, como ousa tratar seu querido irmão que foi adotado hoje desta forma? Vai já para o seu quarto Ah, eu odeio o Dio, queria poder matá-lo legalmente Eu não acredito que o garoto que eu criei, que chuta cachorros, arredou a vida do meu filho de propósito, me envenenou Devia ter esperado por essa Ok, agora eu posso matá-lo Boa sorte tentando me matar Eu rejeitei o meu lado humano, Jojo Nós somos homens pilar, você tem 33 dias para ficar morto ou você morrerá Oh não, não acredito que minhas incríveis bolas de vôlei não funcionaram, eu preciso treinar mais Mamma mia, não se preocupe, Joseph, deixa que eu mato ele Ah, de certo, eu não tinha visto Agora a verdade chega, você está totalmente pronto para divisórias de cofres para vencer de uma vez por todas Eu vou matar esta mulher Joseph, ela é sua mãe Não, mãe Fala sério E foi assim que eu joguei a maior ameaça, a humanidade do espaço para todos sempre Iai, iai Em poucas palavras, pois desse tipo são stands, e nós temos que matar Dio, porque ele voltou Mas com nossos stands, sou bem mais eficientes do que as técnicas desenvolvidas por nossa família Especialmente para matar vampiros Não serve para nada Jotaro, o seu bisavô é um pateta Mas ele tem um belo traseiro Iai, iai Agora com ele fora do caminho, vamos trocar alguns socos Saca só isso Zawardo Mas o que? Pronto Agora esse é o fim dos Jotars Iai, iai Mas que dia bacana, cidade maluca, bizarra e barulhenta Tem perigos na cidade maluca, bizarra e barulhenta Perigos? Perigos? Mas o que está acontecendo ali? Meu, ajuda Meu único amigo se foi Quando eu te matar com o meu temível Killer Queen Vou ter uma vida tranquila que eu sempre quis Acabou